Essa vontade foi transmitida há muito tempo e no futuro, algum dia, um homem aparecerá carregando o peso de séculos sobre os seus ombros. Para desafiar o mundo, um rei sem uma coroa é que certamente não encontrará o seu lugar em um trono. Seu tesouro está no fim do mundo, mas não pense que é apenas um baú cheio de ouro e joias. Lá você encontrará o sonho dos homens, a vontade herdada e a passagem do tempo. O maior tesouro de todos é a liberdade a ser explorada. O mundo sem barreiras o dividindo e companheiros condenados a sombras podendo ver a luz como igual. Quando este rei sem coroa encontrar o seu tesouro, o mundo será abalado até o seu âmago e ele o encontrará. O One Piece é real e está tudo naquele lugar. Se quiserem, podem ir buscar. Esta é a grande era dos piratas e no meio do mar da sobrevivência, entre perigos nomeados e outros não catalogados, esta era chegou ao seu ápice quando, por fim, os concorrentes ao título de rei dos piratas foram filtrados pelos seus punhos e sangue derramado. Os mais fortes sobrevivem, a pior geração nasce e esses piratas em ascensão ficam conhecidos como os supernovas. Uma curiosa dualidade ligando o nome a supernovatos e também a supernova. Um evento astronômico que ocorre durante os estágios finais da evolução de algumas estrelas. Uma verdadeira explosão. Esse é o capítulo 1000 de One Piece, onde entre todas as estrelas, uma brilha mais que todas. Seu nome é Luffy do Chapéu de Palha. Quer saber todos os segredos desse marco histórico de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Meus amigos, que capítulo? Acho que dispensa apresentações. O capítulo 1000 de One Piece é um marco histórico. Eu tenho certeza que você se emocionou assim como eu também me emocionei. Eu espero que, acima de tudo, você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Aquele inscritão que já é manganático. Eu sei que já vai disparar o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês. O capítulo 1000 de One Piece. Bora lá galera. Creio que alguns esperavam um foco diferente para o capítulo 1000. Mas este é o milésimo capítulo de uma das maiores séries de mangá de todos os tempos. Não havia como o Oda deixar seu personagem principal, o homem que se tornará o rei dos piratas, de fora dela. Afinal de contas, Monkey D. Luffy é maior do que todo esse mundo construído. Esta é a história dele. Essa é a sua jornada. E tenho certeza que você, quando chegou ao fim desse capítulo, teve a mesma sensação que eu tive. Que esse foi um dos maiores momentos da série até agora. Épico é pouco para descrever o sentimento de ler One Piece nos seus mil capítulos. Você se emociona simplesmente por cada página lida. Tem uma enxurrada de lembranças aflorando em sua mente. Então não é apenas um capítulo que você leu. São mil condensados em poucos quadros, mas ainda vivos na sua mente. Mas vamos lá. Começamos com uma coisa curiosa que talvez muitos não notaram. As capas do capítulo 999 e do 1000 foram feitas para serem conectadas entre si. E elas vieram como um par. Curiosamente, quando pegamos os nomes desses dois capítulos, vira algo incrível. O do 999 é o saque que eu preparo esperando por você. E do capítulo 1000, Luffy do Chapéu de Palha. Vira então o saque que eu preparo esperando por você, Luffy do Chapéu de Palha. O saque que eu preparo esperando por você é um verso de Man Yoshu, uma das mais antigas compilações de poesia japonesa. Que fala da solidão e da impaciência de quem espera o retorno de alguém. A preparação do saque, bebida divina, foi então considerada uma bebida mágica capaz de proteger alguém que estava longe voltando de uma longa espera. É simplesmente maravilhoso quando você pensa no significado por trás disso. Joy Boy ou mesmo a música Minx no Sake. Bom, o capítulo se inicia com Luffy que chega no quinto andar de Onigashime e descobre que todos os subordinados de Kaido neste andar foram derrotados pelos Minx. Luffy encontra com Shishilian e fala com ele dizendo que nunca se esqueceria de como eles deram suas vidas para proteger Raizo. E segue então para o topo. Temos uma pequena cena de Shishilian chorando enquanto Luffy sobe até o último andar de Onigashima. Que realmente emociona. Mas o grande destaque talvez é que parece que o Jack não está em lugar nenhum. É bem provável que ele se retirou realmente para curar as suas feridas. E eu espero que tenhamos mais destaques para o Jack. E quem sabe dessa vez em lutas solo e não contra exércitos inteiros. Temos então uma cena incrível. Podemos ver Queen e King tentando parar Marco a Fênix. Queen estica o seu pescoço para atacar Marco. E podemos ver que ele tem modificações mecânicas bem parecidas com as de Frank. Eu realmente fico mais surpreso com Queen a cada capítulo. E com umas coisas que ele ainda não nos mostrou realmente. Sabemos que essas modificações corporais são tecnologias aprimoradas bastante pelo Vegapunk. Dado como Queen mostrou interesse em Sanji por ele ser filho de Judge. Logo devemos ter mais de sua história expandida para fora do país de Wano. Bom, mas mesmo King e Queen não conseguem impedir Marco na forma de Fênix. Ele bloqueia os pescoços das calamidades com ambas as asas. E então ele joga o Zoro em direção ao telhado em uma cena até cômica. O Marco casualmente lidando com dois comandantes Iokos não é para qualquer um, meus amigos. Primeiro de tudo é que muitos se perguntam por que não estão usando o Haki para acertar o Marco. É bem provável que eles usaram sim. Mas se lembrem que o Haki pode ser assimilado às propriedades da fruta. Mantendo assim a sua maleabilidade ou mesmo a sua intangibilidade. A Kainu usou em Marineford quando foi cortado com Haki. E Luffy usou contra a do Flamingo quando foi chutado. E mesmo com seu Haki ativo, Luffy ainda tinha a elasticidade da borracha. Então ou Marco tomou os danos, mas se regenerou ou usou o mesmo artifício de Katakuri. Com Haki de visão futura prevenindo os ataques e moldando o corpo. Mas não parece muito o caso aqui dado que ele segura as calamidades. E para isso ele precisa de Haki e tangibilidade para conseguir segurá-los. Eu realmente acredito que o Marco tomou esses danos. Mas com o Haki assimilado na sua forma de chamas ele simplesmente se regenerou. Mudamos então para Yamato que disse que conseguiu pegar o Diário de Oden na margem do rio. No dia que o castelo de Oden foi queimado. Parece que alguém salvou o Diário no castelo em chamas. Yamato então devolve a Omonosuke e lhe dá o Diário. Primeiro de tudo, a frase de Yamato aqui é muito interessante. É bom esperar a tradução oficial. Mas Yamato diz que o Diário contém tudo sobre a vida de Oden. Mas sobre a viagem diz que tem tudo o que ele sentiu. Ou seja, pode realmente confirmar que Oden não colocou notas importantes da viagem. Apenas uma visão geral do que aconteceu e como ele reagiu a algumas coisas. O que para mim é perfeito pois não quero coisas grandes reveladas por esse Diário. A verdade está na última ilha e não nessas páginas. Se o Diário revelar algo grande vai contra a tudo que o Luffy busca. Uma aventura de verdade. E Yamato nos conta um pequeno fragmento desse Diário. Que 20 anos no futuro uma nova geração de piratas fortes iria emergir e vir para o novo mundo. E esse futuro é agora. Yamato pensou que Ace seria o líder deles. Mas ele veio a morrer. Temos então um breve flashback da noite em que Ace e Yamato estavam bebendo. Ace deixou escapar que Luffy disse a ele e Sabo algo bastante interessante. Que está ligado diretamente ao final do seu sonho. Mas Ace entrou em pânico e disse para Yamato não rir do que ele disse. Ou ele não o perdoaria. No entanto Yamato estava com lágrimas nos olhos quando ouviu as palavras que Luffy disse. Porque lembrou que as palavras são exatamente as mesmas que Roger disse para Barba Branca e Oden. Após a luta deles lá no capítulo 966. Ace e Sabo realmente acreditam que Luffy poderia concretizar o que quer que ele tenha dito. Mas bem, Roger disse a Barba Branca e Oden a mesma coisa que Luffy disse a Sabo e Ace. Mas o que eles disseram? Eu serei o rei dos piratas? Não. Isto era simplesmente óbvio demais. Por que Oden esconderia isso de nós? Essa frase que fez seus companheiros rirem. Se lembrem que na época que Roger disse isso. Não existia o título de rei dos piratas. No capítulo 506. Shanks diz a Rayleigh que encontrou um garoto que dizia as mesmas coisas que o seu capitão. Luffy nunca se importou com títulos ou posses. Ele negou a grande frota. Pois não amejava nada daquilo. Ele só queria aventuras. Roger disse a Rayleigh que queria virar o mundo de cabeça para baixo. Eu acho que isto é uma grande pista do que Luffy disse com as mesmas palavras que Roger costumava dizer. E se em seus corações, ambos com a vontade herdada do Klandet, tivessem o desejo de mudar o mundo como ele é atualmente? Eles não sabem como fazer isso, mas desejam. Em outras palavras, ser pirata é uma forma de realizar o seu verdadeiro sonho e ir contra a vontade do mundo. Com uma expressão do livre arbítrio, a verdadeira liberdade. Eu acho que Luffy pode ter dito quanto criança no seu flashback. Algo bem parecido como eu vou virar o mundo de cabeça para baixo e torná-lo em algo novo. E é por isso que todos riram, pois sabiam das dificuldades que isto implicaria tanto para Roger quanto para Luffy. O que Luffy e Roger disseram é possivelmente o verdadeiro sonho que Luffy contou aos seus irmãos naquele dia. E percebam como isso é muito legal, pois sempre batemos na tecla de como Luffy pode ser livre. Se parece que o destino dele já está traçado há tantos anos. Porque por mais que seja apresentado a Luffy as amarras em um destino escrito em pedra, ele simplesmente vai ignorar isso e fazer as coisas do seu jeito vivendo suas aventuras. Mas, curiosamente, sua aventura vai afunilar naquilo que ele está destinado a ser o homem que vai virar o mundo de cabeça para baixo. E essa parte de Yamato com lágrimas nos olhos, dizendo que nunca riria de Luffy, pois um grande homem no diário de Oden disse o mesmo, me acertou em cheio. Quando esse fica surpreso por ter uma pessoa que pensa como Luffy, ele diz que gostaria de beber com esta pessoa. Não sei porquê, mas esta parte onde Ace disse que tomaria uma bebida com Roger, trouxe um suspiro mais prolongado em minha leitura, pois Roger era um cara incrível. E essa é a ironia dessa cena. Ace odiava o seu pai por causa do que as pessoas pensavam de Roger. Mas, aos olhos de alguém imparcial, ele parecia um cara incrível que Ace teria gostado. Yamato então fez o Vivrecard de Ace e lhe ensinou como utilizar. Então, se despediram, esperando que o Vivrecard os reunisse novamente. O que nunca aconteceu, pois Ace acabou morrendo e seu Vivrecard foi consumido dois anos atrás. Vamos lá galera, achei de veras interessante o Oda inserir esta cena do Vivrecard aqui. Yamato deu a Ace um cartão Vivrecard seu. Quais são as chances de que quando Ace foi ver Shanks para agradecê-lo, ele não entregou parte do Vivrecard? Que é como Shanks pode vir a rastrear Luffy no futuro, já que é praticamente confirmado que Yamato vai se juntar à tripulação dele no futuro. Vai ser assim que Shanks e Luffy podem se encontrar? Não só isso, temos algumas linhas bem possíveis aqui. O Barba Negra pode ter posse desse Vivrecard de Yamato quando capturou o Ace. Ou mesmo a Marinha tem esse cartão quando o Ace ficou preso. Isso abre diversas linhas. Shanks, Marinha ou Barba Negra podem ter o Vivrecard de Yamato. O que significa que o caminho para o ano está aberto para qualquer um deles. Deixem anotada esta cena mentalmente aí. Bom, em seguida Yamato explica para Momonosuke que Oden disse em seu diário sobre como a nova geração de piratas fortes iria emergir para derrotar Kaido 20 anos no futuro. Esse capítulo meio que confirma que o tesouro de Lefty, o One Piece, contém informações proféticas sobre a era atual. E esse capítulo também sugere fortemente para nós leitores que Luffy é de fato o sucessor e herdeiro da vontade de Joy Boy e quem sabe o Joy Boy desta era. E enquanto Yamato narra essa profecia, vemos Luffy chegando no último andar de Onigashima para descobrir que Kid já está lá e que Lau, utilizando seus poderes, também chegou ao local. Então vemos Luffy, Zoro, Kid, Killer e Lau na frente de Kaido e Big Mom em uma página dupla simplesmente épica. Eu adoro o quão feliz Kid parece estar, ainda mais porque os outros foram para assistir a sua luta segundo ele. Mas lembre-se que ele já lutou contra a equipe de Big Mom, a equipe de Shanks e Kaido e ainda tem essa cara animada pronto para mais um round. Luffy caminha em direção aos Yonkos e Kaido e Big Mom tem contas a acertar com o chapéu de palha. Kaido diz para ele dizer mais uma vez na sua frente o que ele queria se tornar. Mas Luffy passa por Kaido e Big Mom sem prestar atenção neles e então se ajoelha ao lado de Kinemon que está muito ferido, deitado no chão, junto com todas as outras bainhas vermelhas que foram derrotadas. Este é o tipo de cena que se você não se emociona, você simplesmente não está vivo. Kinemon se sente envergonhado por sua derrota e diz que não poderá encarar Oden na vida após a morte. Em um último apelo, ele pede para Luffy carregar o fardo de Wano. Luffy sem pestanejar a seita, afinal era o lar de seus amigos. Kaido se prepara então para esmagar Luffy por sua insolência e Luffy diz a Lau para ajudar a transportar as bainhas vermelhas para o andar de baixo. Ele pula e evita o ataque de Kaido. O jeito que o Lau apenas segue o pedido de Luffy sem hesitação ou mesmo resposta, assim como qualquer outro Nakama faria, é algo emocionante. Isto é o maior poder dos mares em ação, o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Luffy ainda no ar ativa a terceira engrenagem, então vemos flashes dos rostos e vozes de todas as pessoas de Wano até agora. Esse é o fardo que Luffy deveria carregar e assim ele o fez, carregando e desferindo esta vontade em um poderoso golpe. Luffy usa um novo ataque chamado Red Rock para socar Kaido no seu rosto em uma das cenas mais incríveis do arco de Wano. Big Mom parece espantada em como Kaido pode tomar um soco assim e a resposta não vem da fera e sim do jovem na sua frente. Seu nome é Monkhead Luffy, o homem que vai superar os dois. Ele vai se tornar o rei dos piratas. Que cena meus amigos, digna para ficar gravada na história, mas vamos lá. É fato que Kaido nunca se esquivou de qualquer ataque ainda. Mas também sabemos que Kaido é extremamente rápido quando nocauteou Luffy e Oden tivemos uma amostra desta velocidade. Portanto, ele deve ser rápido o suficiente para esquivar desse golpe, mas ele fez o mesmo com as bainhas. Ele é um monstro que não toma danos e deixa os golpes acertarem apenas para medir quem é o seu oponente. Kaido ficou mais surpreso do que realmente magoado no final desse capítulo. Por que ele não estaria? Ele está chocado que Luffy foi capaz de machucá-lo desta vez. Luffy não está mais léguas abaixo dos Yonkos e Almirantes. Ele está bem nos seus tornozelos e se eles forem pegos, eles se machucam. Outro ponto muito legal é que esse novo movimento chamado Red Hawk, que é usado na terceira engrenagem, é uma versão aprimorada do Red Hawk, o golpe feito em homenagem ao Ace. Me pergunto qual a evolução desse movimento na quarta marcha. Será que teremos o Red Fist em homenagem ao Ricken de Ace? Seria simplesmente incrível. Honestamente, não poderia esperar mais para o capítulo 1000. A chave para derrotar Big Mom e Kaido provavelmente será a falta de confiança. A aliança é firme em sua crença. O dano que Kaido tomou das bainhas provavelmente vai ser importante no futuro, mesmo que pareça nada nesse momento. Tenho ainda mais certeza de que na primeira luta, Luffy também não utilizou a visão do futuro. Oda até teve o trabalho de estabelecer previamente que uma mente calma se faz necessária para o uso da visão do futuro e Luffy naquela época contra o Kaido estava irritado, achando que seus amigos foram mortos por Kaido nas ruínas do castelo de Oden. Mas mesmo que ele usasse a visão do futuro naquele período, ele ainda teria perdido, mas não tão facilmente. Mas agora ele está calmo e agora Luffy tem como machucar Kaido com o Ryu-O. Luffy declarando que vai ser o rei dos piratas na face de dois yonkos que acabaram de fazer uma aliança de 40 anos de história com o único propósito de encontrar o One Piece é um momento icônico. Talvez muitos não percebam quão importante, especial e emocional essa jornada foi para Eiichiro Oda. Luffy se declarando rei dos piratas de vez em quando é levado mais como uma piada do que a série, mas desta vez, meus amigos, é para valer. Kaido acabou de vencer nove bainhas que foram inflexíveis na vingança por 20 anos inteiros e um bando de crianças apareceu para desafiá-lo e arruinar os seus planos. Kaido deve estar furioso. Esse capítulo toma um sabor especial quando você volta para reler o primeiro capítulo de One Piece. Deixo esta recomendação para você porque lá você vai se deparar com o mesmo Luffy declarando que se tornará o rei dos piratas após atingir um soco e tanto em um rei do mar. E aqui e agora ele está declarando que se tornará rei dos piratas após atingir um imperador do mar que por acaso também é chamado de a criatura mais forte. É somente no fim de tudo que entendemos como tudo começou. Assim como há pessoas que seguem a vontade de Roger, tenho certeza que alguém aparecerá para continuar a vontade de Ace algum dia. Você pode erradicar sua linhagem, mas sua chama nunca morre. Por muitas eras ela foi passada de geração a geração. E algum dia, carregando o peso de todas essas gerações, o homem aparecerá para desafiar este mundo que será abalado até o seu âmago. O homem que vai virar o mundo de cabeça para baixo e torná-lo novo. A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. Nada a iguala, nem os tesouros que a terra encerra no seu seio, nem os que o mar guarda nos seus abismos. Pela liberdade, tanto quanto pela honra, pode e deve aventurar-se em busca dela. Esse é Monquê de Luffy, o homem que será rei dos piratas. E é isso galera, esse foi o capítulo 1000. Um capítulo e tanto. Eu acho que eu já reli umas 10 vezes, para não dizer menos. Preciso digerir realmente esse capítulo, porque ele superou minhas expectativas. Mesmo acontecendo coisas que talvez eu não esperasse, é realmente surpreendente como Oda interligou tantas coisas do capítulo 1 para o capítulo 1000. Essa conexão do capítulo 999 com o 1000 no seu título, deixa bem implícito que, sim, Luffy é aqueles que eles tanto esperam. Luffy parece realmente ser Joy Boy. Então é isso galera, muito obrigado por terem assistido. Se você chegou até aqui, um salve especial. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.